Olá, meu nome é Thais, sou estudante de pedagogia na Universidade de Brasília e na minha iniciação científica eu tive a oportunidade de falar sobre o mapeamento da produção acadêmico-científico brasileira em teses e dissertações sobre o ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental e na educação infantil. O objetivo deste trabalho de iniciação científica consiste em fazer uma revisão da literatura produzida em pesquisas sobre o ensino de ciências na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Bom, a coleta de dados desta revisão de literatura se deu por meio do site da da Biblioteca Digital Brasileira de teses e dissertações no site do IBCIT, utilizando três critérios de busca, sendo eles ensino de ciências, educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, no período de 2010 a 2020. Os resultados preliminares deste estudo apontam que do total de 259 produções acadêmicas encontradas no site do IBCIT, apenas 26 abordam o ensino de ciências na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, ao analisar esses dados coletados da pesquisa, constatou-se de um baixo número de produções em nível de pós-graduação, mestrado e doutorado sobre o tema nos últimos 10 anos. Esses resultados dessa pesquisa de iniciação científica podem apontar que o ensino de ciências na educação infantil e nos anos iniciais não se configura como um dos principais problemas de pesquisa na área de ciências nos últimos 10 anos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar fazendo esse projeto de iniciação científica e junto ao meu orientador nós estamos desenvolvendo esse trabalho e fica aqui a minha gratidão.